Aí galera, ó, tô tentando, né, meu último dia de férias, acabou as férias, tomando uma brejinha aqui, samba, porque eu tô sem grana, né, o governador cortou as férias, cortou toda a grana da gente aí, né, parabéns a esse governador aí, que se eu pudesse, eu daria um abraço nele, né, nessa época que eu posso dar abraço, mas é o seguinte, Cerveja samba, eu gosto da cerveja samba, tá bom? Do samba música, só os antigos, vamos lá, as montinhas de churô aí, ó, e aqui na frente, minhas branquinhas, Ali minhas vivas negras, tal, TT, é Richolinha, tal, ali minhas Harleys, é Shadow, e aqui vamos lá, pessoal, XELinha, a minha XS650, que tá Chopper, eu não gosto assim, mas eu vou mudar logo, logo, minha Suzucona, minha Galo, Minha CB, e aqui as minhas TX, e aqui a minha batera, como é que fica, ó, em breve vamos voltar às atividades aí do Espaço Churô aí, beleza aí, pessoal, fazendo as festas ao nosso estilo rocker, valeu!